Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, vamos dar a continuidade sobre a nossa aula de hoje. Iremos falar sobre as lutas. As lutas estão incluídas também no nosso conteúdo de Educação Física, na BNCC. Eu não sei se vocês já perceberam que as nossas aulas estão voltadas aos conteúdos para a BNCC. Já trabalhamos algumas coisas como ginásticas, como danças, alguns esportes e agora vamos para a luta. E no decorrer das nossas aulas, nós iremos trabalhar dentro da BNCC. Eu estou trabalhando a parte macro, que é o grandioso, para depois a gente vir para a parte menor, micro, detalhando cada parte das BNCCs. Tudo bem? Vamos lá. Lutas. O que seria a luta? Como é que a luta se originou, gente? Vocês têm ideia disso? Como teve essa origem a luta? A história diz o seguinte. A luta nasceu em cada lugar onde o homem sapiens apareceu há mais de 100 mil anos atrás. Digamos, junto com ele, a luta se desenvolveu. Ou seja, não teve aquela data específica, aquela data X. A luta já vem de milhares e milhares e milhares de anos. Tudo bem? Ela nasceu livre. Ela nasceu naquela situação de que duas pessoas ou mais teve a necessidade de brigar por alguma coisa, naquele momento de anos atrás. Mas, como diz o próprio nome, sem adereços ou complementos, ela foi em harmonia com a própria natureza. Olha só, em harmonia com a própria natureza, que nasceu a luta. O homem sempre lutou e continuará lutando até o fim dos séculos. Isso, sabemos. Existem lutas de maneira física, de maneira verbal, espiritual. Ou seja, de várias formas existe a luta. Mas a nossa aula está voltando somente para lutas de acordo com a BMCC. Vamos lá. A luta é um dos esportes mais antigos do mundo. Não foi dito agora há pouco que nós conversamos. com o registro, olha só, gente, o registro de mais ou menos de 15 mil anos atrás. 15 mil anos atrás. Tudo bem? Bem, bem, bem lá atrás, olha só. Com o passar do tempo, ela foi evoluindo devido à necessidade da defesa de seres humanos com os animais. Olha só como é interessante aí. Com o passar do tempo, ela foi evoluindo com a necessidade da defesa dos seres humanos. Nossa defesa. Essa evolução, ela foi gradativamente de milhares de anos atrás. 15 mil anos atrás ou 100 mil anos atrás. Tudo bem? Não somente a defesa de nossos seres humanos, como também dos animais. Os animais hoje se defendem dos seus predadores. Tá bom? Vamos lá. Afinal, o que seria lutas? O que seria luta, professor? Uma definição. Existem várias, várias, várias definições. Mas vamos tentar definir bem simplesmente. De que maneira? São meios encontrados para combater o oponente, para se defender ou para praticar esporte. Olha aí. Meios para se defender o oponente, o teu adversário. Tá? Ok? Ou então praticando esporte. É um esporte que está voltado para a nossa aula agora. Que esporte são esses? São vários esportes que temos dentro da luta, que são esportes olímpicos. Eu vou enviar depois para vocês um vídeo sobre essas lutas interessantes. Nesse vídeo, que vai ser as lutas praticadas em Olimpíadas, em campeonatos mundiais, em vários tipos de torneios e campeonatos. Tudo bem? O aprendizado sobre lutas é também conhecer sobre a história de diversos povos. Olha aí. Olha os povos agora. Preste bem atenção. Dentre eles, gente, os orientais. Os orientais, eles foram os... Vamos dizer, eles iniciaram as lutas. Eles foram os primeiros. Vou citar um exemplo. O judô. Lá no Japão. Vocês vão ver tudo isso no nosso vídeo. Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento e o refinamento. Olha a palavra, refinamento de muitas lutas diferentes. Vocês irão ver lá no nosso vídeo. Tudo bem? Vamos lá. Cada uma luta possui movimentos específicos. Olha a palavra agora, movimento. Movimento que nós trabalhamos sempre nas nossas aulas práticas. Sempre eu bato nessa tecla. Mov-vi-me-tô. Cada uma das lutas possui... Perdão. Possui movimentos específicos. Vários movimentos específicos. E o atleta, que é o lutador, precisa de anos. Muitos anos para se formar, para ter aquela prática mesmo, para ter aquela habilidade de certos movimentos. Tudo bem? Vamos lá. Olha só. A luta é um esporte em que dois atletas tentam derrubar um ao outro no chão. Os lutadores precisam de habilidades como força, rapidez e um bom, sabe o que, gente? Condicionamento físico. Prepara o físico, gente. Qualquer tipo de esporte, a luta não é exceção. Precisa desse condicionamento físico. Tá? Vamos lá. Agora olha só para o nosso ambiente escolar. Muito importante agora esse papo para a gente aqui sobre a luta. Olha só. Quando falamos de luta no ambiente escolar, temos que diferenciar das tão conhecidas brigas. Tira a briga, gente. Ah, às vezes existe aquele colega esquentadinho lá na sala de aula, e às vezes não gostam do outro, parará, parará. Ah, pessoal, eu quero... Aqui, rapaz, eu não gosto dele, eu quero brigar. Jamais. Não existe isso. Tá? Existe a diferença da briga para a luta. A luta é um combate de pessoas ou grupo de pessoas dotada de treinamento dentro das modalidades com regras e detalhes a serem seguidas. As regras. Regras. Tá? São regras que cada tipo de lutas, elas têm as suas regras específicas. Seja lá no judô, seja lá no karatê, seja lá na sumô. Tá? Tudo isso, vocês irão ver lá no vídeo, algumas regras sobre isso. Continuando. Olha aí. A educação física nas escolas faz uso da prática das lutas. Presta atenção. Lutas, não é brigas. Lutas como fundamento para desenvolver os aspectos que vão, além do aprendizado, evoluindo os movimentos corporais. Olha aí de novo, gente, os movimentos corporais. Vários movimentos corporais dentro da luta. Tá? Melhorando a capacidade física dos alunos. Olha a palavra. Vocês estão lembrando do quê? Sobre essa palavra capacidade física, lembrando o quê? Agilidade, velocidade, coordenação motora, força, flexibilidade, tudo isso. A luta proporciona também as capacidades físicas. Tá? Evoluindo o raciocínio estratégico. Poxa, o raciocínio, o que seria isso? Como é que eu vou vencer aquele meu oponente, aquele meu adversário? Eu vou ter que ter um raciocínio, eu vou ter que ter uma estratégia para vencer aquele meu aniversário. A luta requer isso daí. Tá? Os participantes têm melhor aspectos sociais e de afeto. O que seria isso social? Ah, porque... A diferença é briga? Jamais. Mas na luta, sim. Aquele aspecto social tem que saber também o quê? Ganhar e também perder. Respeito ao adversário. Como foi dito isso? Tem que respeitar o teu adversário. Desculpa, teu adversário. Tá bom? Respeito isso é primordial dentro de uma luta. Qualquer tipo de esporte. Temos que respeitar o nosso adversário. Isso é inevitável. Passando a compreender as disputas como uma competição saudável. Então, preste atenção, competição saudável dentro de uma luta. Nada de ficar, ah, tô com raiva daquele cidadão, eu quero bater nele. Vamos diferenciar. Briga? Não. Luta. Que tá dentro da MNCC, dentro da educação física. E não uma rivalidade entre os participantes. Ou seja, competição saudável. Porque eu vou praticar aquela luta com o meu adversário. Eu não sei se eu vou vencer ou vou perder. Tá? Mas, jamais uma rivalidade com o nosso participante. Tudo bem, gente? Foi uma coisa muito rápida sobre a luta. Vocês irão ver alguns vídeos sobre isso. E, aos poucos, nós iremos repassar pra vocês outros conteúdos da MNCC. Tudo bem, galera? Fique com Deus. Fique saudável. Fique ativo. Tudo bem? Tchau. Tchau. Tchau.